Alegria estar aqui, conhecendo os irmãos, revendo alguns. Estar na igreja do pastor Fábio é uma alegria, uma honra. É um amigo do coração e nós agradecemos mais uma vez esse convite do pastor Fábio, do conselho, dos pastores aqui, do Ministério de Missões, isso para nós nos alegra e nos honra. Eu tenho 31 anos de ministério e nunca fiquei em um hotel tão chique na minha vida. Um hotel tão chique, um quarto que daria para colocar uns 15 missionários. Pena que a minha esposa não está aqui, não veio para aproveitar disso, porque isso é de 30 em 30 anos. Então, missionário, quando vê isso, fica assim, apaixonado, realmente. Então, muito obrigado por esse carinho. Porque, de alguma forma, a gente vem para ficar na casa sem problema algum, mas a gente revela, não que não seja carinho, mas isso também revela um carinho. A gente se sente muito honrado. Muito obrigado. Ontem o pastor Fábio nos levou para a gente comer alguma coisa e bater papo com o João. O João é uma figura, não é? Que menino esperto, bonito, inteligente e conversador. E flamenguista. Quer dizer, tudo de bom. Flamenguista. Então, os dois, ele e eu, a gente pode zoar o pai. Então, muito bom, muito bom mesmo. Bem, a gente vai mostrar algumas fotos, continuar a mostrar algumas fotos, hoje à noite. Ontem a gente mostrou algumas, falou um pouquinho. E hoje a gente gostaria de compartilhar um texto bíblico, a fim de que sejamos encorajados, edificados. A Solange falou aqui com tanta propriedade sobre o trabalho na Guiné-Bissau. A gente já esteve lá e é um trabalho extraordinário, trabalho de guerreiro, de gente realmente corajosa, que se dedica a fazer esse trabalho ali maravilhoso. E parabéns, Solange, e a todos os missionários que estão ali em Guiné-Bissau. É um trabalho que a gente precisa realmente tirar o chapéu e bem dizer adeus. E vocês têm o privilégio de ter uma missionária atuando em Guiné-Bissau. Bendito seja o Senhor por isso. Abra a Palavra de Deus no livro de Atos, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos deste capítulo. E eu encorajo você a ler o capítulo todo em casa. Para a gente ganhar aqui um pouquinho de tempo, a gente vai ler alguns versos deste capítulo. Para falar um pouquinho sobre o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. O ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos ler dos versos 1 a 5 e depois a gente vai saltar aqui alguns versos. Todo mundo achou, amém? Atos capítulo 2. Se você bem sabe, Atos 2 vai nos falar sobre a descida do Espírito Santo. A igreja estava reunida, um grupo de 120 pessoas estava em oração aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Jesus havia sido assunto aos céus e dado o que nós chamamos de quinto mandato. Segundo o verso 8 do capítulo 1, que o Espírito Santo desceria sobre aquele grupo e que o Espírito Santo oficiaria o surgimento, o nascimento da igreja de Cristo. Na verdade, a igreja de Cristo nasce oficialmente, o povo da nova aliança, somente a partir da descida do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem autentica a vida da igreja. Porque, na verdade, o Espírito Santo é quem dá vida à igreja. Então, aquele grupo estava ali em oração, aguardando a descida do Espírito. E o texto que vamos ler, a narrativa de Lucas, vai exatamente nos contar como isso se deu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Verso 14, então, se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Você pode saltar aí para o versículo 37 em diante. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Amém. Você pode curvar a sua cabeça para a gente orar? Deus, nós te bendizemos por tudo que tu fazes, tu és um Deus tremendo, tu és um Deus cheio de graça e de misericórdia, e nós oramos nesta manhã para que tu continues a falar conosco. Obrigado por esse tempo tão precioso aqui, nesta igreja, neste lugar. Obrigado por este privilégio, por esta honra, Senhor. Obrigado pela vida dos missionários desta igreja. Obrigado, ó Deus, por todos que estão envolvidos com a tua obra. Nós te agradecemos pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos, toda a liderança desta igreja. E pedimos-te, Deus, que nesta hora, tu fales ao nosso coração, que o teu Espírito nos ilumine, nos esclareça, nos edifique, nos desperte, nos avive, a fim de que sejamos, de fato, Senhor, alimentados por ti. Fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes que eu me esqueça, fazendo aqui um parênteses, são 15 horas e 30 minutos lá na França, o que significa que eles já prestaram culto. E, ontem, uma senhora da igreja me enviou um e-mail dizendo, Marcos, a gente vai ter o culto amanhã, mas não vai ter música. A gente não vai ter música. A nossa única pianista mudou-se de Marseille para Toulon, a uma hora de distância, e ela só vai poder vir à igreja a princípio duas vezes por mês. Então, você imagine bem um grupo de 20 pessoas, 25, 30 no máximo, todos com a idade média de 70, 75 para cima, cantando a capela, com um pastor que sabe tudo de música, que sou eu. Quer dizer, é um negócio realmente difícil, difícil. E eu vejo esse grupo aqui tão bacana, tocando dessa forma, tantos instrumentos, isso me dá uma saudade, eu fico com uma vaidade, fico com, assim, uma inveja santa aqui. Então, orem por isso, para que Deus envie músicos para a nossa igreja. A música é importantíssima na vida da igreja. E se vocês quiserem fazer uma viagem missionária lá, fazer um trabalho missionário lá, pede autorização aos pastores ou conselhos, reúnem uma galera aí, cantar na rua, cantar na igreja, fazer trabalho de evangelização, eu prometo que levo vocês para passear um pouquinho. porque ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Então, vocês trabalham e também passeiam um pouquinho. Então, pensem nisso aí. Pensem nisso aí. Estou falando sério. Uma viagem missionária de 15 dias, para abençoar, não só a nossa igreja, mas, quem sabe, outras igrejas. Porque isso faz um bem enorme para a vida de uma igreja de poucos recursos em todos os sentidos. a começar pelo pastor, que tem pouquíssimos recursos. É graça de Deus, pura graça de Deus. Não sabe nem assoviar. E dirá cantar, né? Bem, fechando parênteses. Irmãos e irmãs, esse texto é um texto maravilhoso. É um texto, ou mais um texto, do cumprimento da palavra de Deus. Deus é fiel. Deus é aquele que, de fato, cumpre a sua palavra, executa os seus planos, põe em prática os seus sonhos. E, como falamos ontem, Deus é o maior interessado em missões. Porque, na verdade, missões nasceu no coração de Deus. A obra missionária não nasceu no coração do homem. A obra missionária nasceu no coração de Deus. Foi Deus que, desde a eternidade, pensou e decidiu, trinitariamente, em mandar seu filho para que fôssemos salvos e reconciliados com ele. Então, a missão é de Deus. Deus nos escolhe graciosamente, nos salva, nos redime, nos perdoa, nos justifica e nos envia para continuarmos a missão que Jesus começou aqui na história. Eu e você somos os continuadores do ministério de Jesus. A igreja é os braços, as pernas de Jesus aqui na terra, anunciando a boa nova de salvação. Toda a obra da redenção foi cumprida em Cristo, na cruz do Calvário, com a sua morte e ressurreição. Mas, a proclamação desta mensagem, Ele, por sua graça, deu a cada um de nós. mas Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão cheio de graça que Ele também nos deu do Seu Espírito. Porque Ele bem sabia, Ele sabe que nós não somos capazes de realizar esta obra por nós mesmos. Nós somos tremendamente limitados, frágeis, fracos, por vezes lentos, preguiçosos, priorizamos tantas outras coisas na vida. Então, Deus, graciosamente, nos deu dEle mesmo, o Espírito Santo que habita em nós, que habita no meio da igreja. eu e você fomos selados pelo poder do Espírito. Ele é nosso penhor, Ele é nossa garantia, é Ele que testifica em nosso coração que somos filhos de Deus, é Ele quem nos consola, é quem nos sustenta em toda a nossa fraqueza, diz o apóstolo Paulo. e vemos aqui Lucas narrando o cumprimento desta promessa. Lucas é o evangelista do Espírito. Lucas é quem mais vai falar sobre o Espírito Santo de Deus, não só no primeiro evangelho, no evangelho que leva o seu nome, mas no segundo evangelho, o livro de Atos, a gente pode considerar e chamar o livro de Atos como o segundo evangelho de Lucas. E um nome bem apropriado para o livro de Atos dois apóstolos, antes de ser Atos dois apóstolos, nós deveríamos colocar uma grande sugestão para o livro de Atos é os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. porque quem está por trás aqui da igreja agindo poderosamente, tremendamente é o Espírito Santo através da vida dos apóstolos, discípulos, irmãos, das irmãs. Então, irmãos, o Espírito Santo desce cinquenta dias após a ressurreição de Jesus. Jesus esteve entre a igreja quarenta dias ressuscitado, ressurreto, e dez dias a igreja estava em oração. é muito interessante isto, irmãos, porque foi exatamente cinquenta dias após a saída do povo do Egito que Moisés sobe ao monte e recebe de Deus as tábuas, os mandamentos e desce e institui oficialmente o povo de Deus que recebe do Deus Todo-Poderoso as instruções, a palavra e prossegue pelo deserto. Exatamente cinquenta dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desce sobre a igreja e oficializa a igreja o povo da nova aliança. Nada na Bíblia é por acaso. Todos os detalhes se cumprem e todos os detalhes são extremamente importantes para verificarmos exatamente a exatidão, a veracidade, a intencionalidade de Deus no cumprimento de sua palavra. Isso é fantástico. Então, irmãos e irmãs, eu gostaria que você ficasse aí com a Bíblia aberta a fim de que pudéssemos verificar qual é o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Primeiro, a igreja é cheia e equipada pelo Espírito. A igreja é cheia do Espírito, a igreja é equipada pelo Espírito Santo. Os versos 1 a 4 são claros em mostrar isso. primeiro, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, exatamente 50 dias após a ressurreição de Jesus, veio do céu um som como de um vento impetuoso, essa imagem de vento é maravilhoso, é uma imagem que fala desta ação soberana do Espírito Santo, dessa ação soberana de Deus, o vento não se pode detê-lo, então, o Espírito vem como vento e enche toda a casa onde estavam assentados, e o verso 4 nos diz que todos ficaram cheios do Espírito. Então, a bênção do Espírito Santo não é algo que vem apenas sobre alguns sobre alguns crentes elitizados, vamos dizer assim, não, a bênção do Espírito Santo vem sobre todos, todos que estavam ali reunidos, todos que estavam ali confessando Jesus como Messias, como Senhor, todos que estavam aguardando a promessa, todos que estavam ali crendo, todos foram cheios do Espírito, porque, na verdade, não existe discípulo de Jesus sem ter nascido de novo, e para ser nascido de novo é preciso que haja a ação direta e soberana do Espírito Santo de Deus, então, todos ali ficaram cheios do Espírito Santo, nós não precisamos discutir muito essa questão do batismo do Espírito Santo, porque, na verdade, para nós isso é muito claro, mas toda a igreja ficou plenamente cheia do Espírito e foi equipada poderosamente pelo Espírito para cumprir a missão, receberam dons, todos começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, mas aqui a gente pode ir além dizendo que o Espírito Santo é aquele que, de fato, capacita a igreja, que, de fato, o Espírito Santo é quem instrumentaliza a igreja, que o Espírito Santo é aquele que nos concede dons, dons de serviço, dons através dos quais eu e você podemos nos disponibilizar mais para servir ao Senhor, nós temos também talentos, são os recursos naturais, inerentes à nossa capacidade humana, e Deus, por sua graça, quer se servir de tudo isso para a sua glória, para que as nações confessem que Jesus é o Senhor, Deus não quer que desperdicemos os dons que Ele mesmo nos concedeu, os talentos, os recursos, Deus deseja verdadeiramente que nos coloquemos à disposição para que Ele se sirva de tudo isso, para a comunicação, para testemunho, para a proclamação do Evangelho. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, guiados pelo Espírito, Paulo vai nos dizer isso lá em Efésios, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Talvez uma palavra, um outro verbo, sejam cheios do Espírito, busquem a plenitude do Espírito, mas deixem-se guiar por Ele, porque na verdade o agente principal é o Espírito, é Ele que está em nós, é Ele que age em nós, mas devemos buscá-lo, devemos nos colocar de maneira submissa a ação do Espírito em nossa vida. Interessante que alguém uma vez encontrou-se com o grande evangelista Mood, ele fez a seguinte questão, por que você fala tanto da necessidade de ser cheio do Espírito Santo? e Ele respondeu, é porque eu tenho um vazamento contínuo, é porque eu tenho um vazamento contínuo do Espírito, nós temos o Espírito, mas às vezes há vazamentos contínuos, é preciso ser cheio do Espírito, é preciso buscar o Espírito, é preciso se deixar levar pelo Espírito, e uma das experiências mais marcantes para a gente no campo missionário, num contexto europeu e num contexto africano, eu acredito que seja a mesma coisa, no contexto europeu, a gente luta contra determinados demônios, o demônio da secularização, o demônio do materialismo, o demônio do individualismo, o demônio da autossuficiência, o demônio do racionalismo, são formas de manifestação satânicas para cegar o homem, no contexto europeu, você vai lidar com demônios mais visíveis, com bruxaria, com feitiçaria, e o que nos resta, irmãos e irmãs, é dobrar o joelho e contar com a graça de Deus e contar com a ação do Espírito, porque não temos muitos recursos, nossos recursos são poucos, precisamos contar o tempo todo com a ação do Espírito, porque se ele não agir, se ele não estiver à frente, se ele não estiver abrindo portas, será a força do homem, e nesse caso, será pouca força, pouca força, então, o Espírito está em nós, o Espírito quer nos equipar a cada dia para cumprirmos a missão de proclamar o Evangelho, isto é claro, todos ficaram cheios, passaram a falar em outras línguas, receberam capacitação, mas não só isso, irmãos, o Espírito coloca a igreja diante das nações, vejam aí, os versos 5 a 13, eu só li o 5, depois vocês podem ler os outros, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, quem é que faz isso, irmãos? A igreja estava lá, 120 pessoas em oração, aguardando o Espírito Santo, mas sem dimensionar, sem perceber a grandeza desta missão, aquele grupo não tinha ainda noção de como seria de pregar o Evangelho a todas as nações, de fazer discípulos de todas as nações, não tinha, eles tinham recebido este comissionamento, mas como fazer, quando fazer, eles não sabiam, e de cara, o Espírito Santo coloca a igreja diante das nações, olha que coisa extraordinária, o Espírito Santo desce, esse vento impetuoso chama atenção de Jerusalém, porque tinha gente lá, de tudo quanto tem lugar, para a celebração da festa, festa das colheitas, e eles afluem ao lugar onde eles estavam reunidos, vejam, o Espírito agindo para que as nações estivessem diante da igreja, a primeira atitude da igreja nascente foi a adoração, eles falam em línguas, eles glorificam a Deus, eles exaltam a Deus, e é muito interessante, a gente pode perguntar por que Deus cumpriu sua promessa exatamente dessa forma, primeiro, porque o Pentecostes inverteu completamente o julgamento de Deus pronunciado na torre de Babel, quando ele confundiu as línguas dos homens, Gênesis 11, em Babel os homens que queriam o julgamento chegar até Deus por eles mesmos, num projeto humano, num projeto antropocêntrico, Deus confunde aquele povo, e é a partir dali que as línguas acontecem, e ninguém se entendia mais, agora no Pentecostes, Deus chama atenção, Deus chama as nações, Deus traz as nações para uma mensagem única que todos podiam entender. cada um na sua língua. Se lá em Babel os povos foram dispersos, no Pentecoste as nações são atraídas e elas entendem a linguagem de Deus. Isso é tremendo. Em segundo lugar, o propósito da descida do Espírito Santo em Pentecostes e dos discípulos falarem em línguas era de anunciar à população que o evangelho é para o mundo inteiro, para todas as nações. na verdade, Deus quer falar a cada um em sua própria língua e entregar a mensagem redentora em Jesus Cristo, ou seja, o livro de Atos coloca um forte acento sobre a evangelização do mundo inteiro, até as extremidades da terra, conforme Atos 1, 8. Se formos lendo o livro de Atos, vamos ver que Lucas conduzido pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, sendo um grande historiador, um homem que acompanha também os apóstolos, os missionários, que faz missão, que está junto, ele vai registrando a evolução da igreja, o desenvolvimento da igreja, o avanço da igreja, o anúncio do evangelho, a igreja vem sendo barreiras culturais, geográficas e alcançando todas as nações. Irmãos, a história nos diz que no final do primeiro século, no final do primeiro século, 10% da população mundial era cristã, 30% da população mundial, do mundo de então, já havia escutado a boa nova de salvação. e Lucas participa disso, Lucas participa disso, registrando, vendo, acompanhando, porque é o Espírito Santo de Deus agindo na vida da igreja, é o Espírito Santo expondo as nações à igreja, e o inverso é verdade da mesma forma, o Espírito Santo expondo a igreja às nações. Deus, através do seu Espírito, quer nos levar às nações. Há tantas nações aqui no Brasil, dentro da nossa nação, que precisam ouvir os indígenas, os muçulmanos, os povos de língua hispânica, japoneses, os ciganos, os quilombolas, e Deus tem levantado gente para trabalhar com esses povos. Deus tem levantado. Deus quer levantar obreiros, Deus quer levantar homens e mulheres, jovens, adolescentes, casais, que possam ir, que possam anunciar às nações o Evangelho. Terceiro lugar, irmãos, o Espírito Santo usa a igreja na proclamação do Evangelho. Nos versos 14 a 39, é Pedro quem se levanta. Ora, irmãos, isso não é qualquer coisa. isso é fantástico. Pedro é aquele que nega o Senhor, Pedro é aquele que tinha uma visão sociopolítica extremada com relação à expectativa do Messias. Pedro era um homem de pouco estudo, de pouco preparo, embora falante. E o Espírito Santo toma Pedro e ele se levanta em nome dos apóstolos e ele prega um sermão extraordinário. Ele anuncia a mensagem da redenção, a mensagem do Evangelho de maneira contundente. Então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, nove horas da manhã. E aí Pedro oferece três grandes explicações na sua mensagem. Primeiro, ele explica o que tinha acontecido do verso 14 ao verso 21, ele vai mostrar que o que tinha acontecido era a obra de Deus, era a promessa, era o cumprimento da promessa de Deus. Ele cita o profeta Joel, ele fala dessa promessa, ou seja, ele faz um link entre a antiga aliança e a nova aliança, porque ele está falando para judeus de todas as nações, judeus que deveriam minimamente conhecer um pouco das escrituras do Antigo Testamento. Então, Pedro, sabiamente, falando em nome do Espírito, por meio do Espírito, ele explica aquela situação. Segundo, ele explica como tinha acontecido. Primeiro, o que tinha, agora ele explica como tinha acontecido. Dos versos 22 a 36, ele fala da pessoa de Jesus Cristo. O povo que escutava Pedro sabia que Jesus era uma pessoa real, nascido na cidade de Nazaré e que ele havia feito muitos sinais e prodígios. Eles sabiam que a mão de Deus estava sobre ele, assim Jesus era o filho de Deus, o Messias enviado da parte de Deus. Então, ele anuncia a ação de Deus na história. Ele fala de que Deus vinha agindo e agiu de maneira extraordinária na pessoa daquele Jesus de Nazaré. Aquele Jesus de Nazaré não era só Jesus de Nazaré, era o filho de Deus, era Jesus Cristo, era o Messias, era o prometido. E os versos 23 e 24 falam exatamente de contraste. De um lado, a morte cruel de Jesus, mas do outro, a ressurreição do filho de Deus, este que venceu os aguilhões da morte. E aí, ele fala sobre a profecia de Davi, versos 25 a 31. Pedro cita o Salmo 16, Pedro fala acerca do testemunho dos crentes, o verso 32, Pedro fala acerca da ressurreição de Jesus e a presença do Espírito Santo, os versos 33 a 36. Assim, irmãos, Pedro está tomado pelo Espírito explicando como esse processo da revelação de Deus se deu na pessoa de Jesus. E terceiro, ele explica por que tinha acontecido. Versos 37 a 41. Qual a razão da morte de Jesus? A razão principal da morte de Jesus sobre a cruz foi para salvar os pecadores, para perdoar os pecadores. E nessa forma o Espírito Santo vai se servir da mensagem de Pedro para agir no coração dos ouvintes, a fim de convencê-los de seus pecados. Em seguida, Pedro demonstra como ser salvo. Eles deveriam se arrepender de seus pecados e se entregarem a Jesus, crendo nele como o único Senhor e Salvador. Em outras palavras, os ouvintes deveriam confessar Jesus como Messias, como Salvador. Quem faz isso? Pedrão. Pedrão no poder do Espírito. Eu fico imaginando irmãos dessa cena e fico imaginando o irmão de Pedro. Vocês sabem quem é. André. André era um discípulo que tinha por especialidade levar gente a Cristo. João 1 versículo 42 nos diz que André leva seu irmão Simão Pedro a Jesus. Foi André que no meio da multidão achou o menino com o seu McLunch feliz cinco pãezinhos e dois peixinhos e levou esse menino a Jesus. Era a especialidade de André. E eu tenho a impressão que André estava lá ouvindo esse sermão do seu irmão e dizendo do Deus sem imaginação minha bendito seja o Senhor esse miserável do meu irmão levei ele a ti e esse homem está pregando com uma capacidade extraordinária esse homem que era pescador rude mal sabia escrever o seu nome mas olha o que o Senhor está fazendo esse homem está pregando um sermão tão veemente cheio do teu poder eu fico imaginando essa cena porque se fosse eu eu estaria extremamente feliz extremamente feliz eu acompanhei um adolescente por três anos um adolescente que tinha muitas inclinações homossexuais que lutava desesperadamente com essas inclinações da igreja menino bom menino inteligente menino culto menino de origem simples humilde mas super inteligente super estudioso e eu dizia Deus tenha misericórdia tenha misericórdia desse menino dá ele vitória e tenha sido sincero diante de ti e passamos três anos acompanhando aquele menino eu não falei com ninguém pela graça do senhor esse menino formou-se em comunicação e sentiu-se chamado para o ministério hoje pastor casado feliz feliz quando eu encontro com ele eu digo assim olha eu acho que Deus tem algo muito mais especial para você porque você é muito inteligente muito capaz você conhece o grego você conhece o hebraico você fala inglês você fala francês Deus acredito eu vai te levantar para traduzir a palavra para outras línguas e ele me diz pastor se ele chamar eu estou lá eu estou lá mas é isso Deus usa Deus é este que transforma Deus é este que capacita Deus é este que equipa Deus é este que apesar de nós se serve de nós e ele nos usa para proclamar o evangelho que não é nosso é dele vejam irmãos a missão não é nossa a missão é de Deus o evangelho a boa nova não é nossa é de Deus nós somos instrumentos vasos de barro na linguagem paulina vasos de barro que carregam o tesouro da glória de Deus Pedro está aqui no seu primeiro sermão pregando no poder do Espírito e chamando as pessoas os homens e as mulheres ao arrependimento porque sem arrependimento e entrega de vida a Jesus não há como receber o dom do Espírito Santo e vejam que palavra tremenda para o nosso coração irmãos vejam aqui o versículo 39 pois para vós outros é a promessa porque eram judeus então eles estavam dentro da promessa da palavra e tudo mais para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe nós os gentios todos os gentios estavam ali fora da fronteira étnica judaica isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar esta palavra nos alcançou esta palavra chegou até nós esse evangelho alcançou o nosso coração e a nós nos cabe de levá-lo a outros de levá-lo a outros de levá-lo a outros mas em último lugar irmãos o último aspecto do ministério do Espírito na vida da igreja é que o Espírito é quem faz a igreja crescer quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo de Deus vejam os versos 40 e 41 com muitas outras palavras deu testemunho e exortava os dizendo salvai-vos desta geração perversa então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas quem é que fez isso irmãos o Espírito Santo de Deus Pedro vocês acreditam que Pedro por si mesmo tinha condições de convencer 3 mil pessoas não teria quem fez isso é o Espírito Santo quem estava agindo em tudo aquilo ali era o Espírito Santo quem estava desde o início do processo até o fim do processo e está até hoje conosco porque atos dos apóstolos não terminou a gente pode dizer assim o cano foi fechado é bem verdade mas os atos da igreja continuam até os nossos dias e o Espírito Santo continua conosco e é ele quem faz a igreja crescer é ele quem converte o coração é ele quem abre o coração do francês do brasileiro do guineense do senegalês é ele quem faz isso é ele quem converte o coração atos 2 40 irmãos e irmãs indicam que os apóstolos continuaram a ensinar a palavra e a encorajar as pessoas a crerem em Jesus Cristo eles consideravam a nação de Israel como uma geração pervertida na verdade restava aproximadamente 40 anos aos judeus antes que Roma destruísse a cidade e o templo e dispersasse o povo e a história vai se repetir durante 40 anos que o povo passou no deserto a nova geração se salvou da velha geração que havia se rebelado contra Deus mais uma vez Deus concede 40 anos ao seu povo antes da dispersão para que se arrependessem cressem e fossem salvos nós vivemos o tempo da graça nós vivemos o tempo da paciência de Deus nós vivemos esse tempo onde o Espírito Santo está conosco para nos usar para a proclamação da boa notícia do Evangelho é ele quem nos capacita é ele quem nos instrumentaliza e esta obra é dele não é nossa nós somos apenas semeadores nós somos apenas e esse apenas aí tem uma profundidade enorme tá paradoxal nós somos apenas colaboradores de Deus nós somos semeadores mas olha que privilégio quanto privilégio quanta responsabilidade mas nós não precisamos fazer aquilo para o qual não fomos chamados porque isso é obra de Deus eu termino irmãos contando uma experiência que a minha esposa teve depois nós tivemos lá na França que a gente vê claramente a ação do Espírito há dois anos atrás a Priscila foi fazer uma visita com uma colega uma jovem a uma amiga comum que havia ganhado neném era uma região rural 35 40 quilômetros lá da nossa casa e ela foi no carro da amiga e esses carros novos não tem mais pneu sobressalente não sei se aqui mas acho que não tem mais então lá esses carros novos não tem é um mecanismo lá que você põe e tal para encher para chegar onde você precisa e elas passaram lá uma tarde muito agradável e na volta ela fez lá uma barbeiragenzinha e passou em cima de uma pedra e cortou o pneu o pneu não foi furado foi cortado sem pneu elas pararam e mesmo se tivesse não sei se saberiam trocar um pneu porque mulher trocando pneu é uma coisa assim meio rara porque é um pouquinho difícil e tal mas não tinha pneu mesmo que se quisessem não é sempre assim não é a controvérsia não é verdade é verdade você tem toda razão e a região o sinal não pegava de telefone para pedir socorro e era final de tarde elas começaram a ficar um pouco preocupadas lugar deserto ermo e tudo mais e de repente aparece um rapaz com um carro completamente velho negro a Priscila me contava depois que a amiga ficou um pouco desconfiada a Priscila não desconfia de ninguém se aparece ajuda ela pede misericórdia e esse rapaz parou e prestou toda assistência seu celular pegava ele chamou socorro esperou o socorro chegar foi com as duas até a cidade para que eu pudesse ir buscá-las o nome desse esse moço Dib ele era africano selegalês morador da França já há muitos anos casado com uma francesa trabalhava na biblioteca municipal de sua pequena cidade e que estava afastado do evangelho a sua esposa assembleiana resultado Deus nos usou para que esse moço se reconciliasse com Deus ele se reconciliou com Deus nos tornamos amigos frequentávamos uns aos outros alguns meses depois ele apresentou um câncer de fígado três meses depois ele falecer e a família toda pediu Marcos tem que ser você para fazer o seu portamento vejam como Deus age vejam como Deus está na história conduzindo todas as coisas é o Espírito Santo quem convence é o Espírito Santo quem quem nos chama quem nos dá a nova vida quem se serve de nós nesta manhã talvez você você possa dizer o seu coração mas eu não sei fazer nada sabe nas mãos do Espírito Santo ele sabe o que fazer com você ele sabe o que fazer com você comigo com a igreja coloquemos-nos à disposição dele e ele vai nos usar e tenhamos esta certeza quem dá crescimento à igreja não são os pastores não são os missionários quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo é o Espírito Santo amém vamos orar mais uma vez curva sua cabeça eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo quer levantar entre nós homens, mulheres, jovens, crianças adolescentes que se disponham para fazer a sua obra então saiba que é ele quem chama é ele quem capacita é ele quem nos usa e é ele quem age no coração daqueles que vão ouvir a palavra saiba que não estamos sozinhos o Espírito Santo de Deus está conosco e ele está agindo fazendo a obra nós te bendizemos ó Deus Pai ó Deus Filho ó Deus Espírito Santo pelo que tu és pelo que tu fazes pela tua grandeza pelo teu poder pela tua majestade pela tua glória pela tua santidade pela tua perfeição pela tua redenção pela tua obra em Cristo por esta boa notícia que alcançou o nosso coração e que mudou a nossa vida que mudou a nossa história e que tem mudado a história de tantos outros mas há tantos outros que precisam ouvir esta boa notícia ó Deus que pela ação do teu Espírito sejamos todos aqui nesta manhã revigorados reencorajados animados despertados pro louvor do teu nome pra glória do teu nome que a tua boa mão Senhor esteja sobre esta igreja sobre cada um de nós sobre a liderança desta igreja que o teu Espírito nos visite nesses dias que o teu Espírito nos encha poderosamente de graça e poder pra que experimentemos do Senhor e como Pedro nos levantemos pra anunciar a mensagem salvadora em Cristo Jesus ajuda-nos pois nós oramos em nome de Jesus amém amém